Uma pergunta rápida. O que você fazia com 10 anos de idade? Pois esse jovem aí, por exemplo, se tornou campeão paulista de judô nos pesos extra pesados da categoria? É muita felicidade na hora que sai do tatame, que sai com a vitória. Se você sai com a vitória no tatame, é muita alegria, muita comemoração. No último fim de semana, Pedro Nakano conquistou a medalha de ouro na categoria, disputada em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Até aí uma façanha muito boa para qualquer atleta. A questão que difere o triunfo do judoca foi a forma como isso aconteceu, especialmente por conta do adversário. Afinal foi muito difícil, porque eu lutei com um menino de o dobro de peso que eu, né? Que ele tinha 130 quilos, aí foi muito difícil afinal. É isso mesmo. Pedro derrotou um adversário de 130 quilos na final da cidade de Mauá. Um vídeo feito por um de seus professores mostra a vitória e a conquista da medalha. Alegria na hora em que a luta foi finalizada. Porque antes a preocupação era enorme. Quando eu vi a foto que me deu, ele era grande, era meio maior que ele. Eu falei, amor, eu vi o campeonato, já está muito bom, traz ele para casa. E eu comecei a chorar. Mas no final das contas, parece que deu tudo certo. Logo, cinco minutinhos, eu recebi a ligação do meu pequeno chorando de alegria. Aí, não tem presente melhor, né? Deu tudo certo, graças a Deus. Mas eu fiquei muito assustada. A vitória de Pedro pode ter surpreendido muita gente, principalmente por conta do porte físico do oponente. Mas a medalha conquistada pelo judoca não surpreendeu a uma pessoa. Não me surpreende porque é um aluno que está diariamente aqui no ensinamento, se esforça, se dedica para as competições, né? Está sempre aqui conosco e nós sabemos do potencial que ele tem, né? Guilherme é o sensei, tanto de Pedro quanto de Iris, que conquistou a prata na mesma competição, mas no sub-13. O ouro bateu na trave para ela. Mas o professor ensina diariamente os valores do esporte para ambos. E ela entende e sabe da importância da medalha. Mas os valores de saber perder, saber respeitar o adversário, saber conhecer quando o adversário foi melhor no combate. Ensinar, porque se não fosse por eles eu não estaria onde eu cheguei até hoje. E é desta forma que eles vão treinando. Pedro tem o Campeonato Sul Brasileiro ainda este ano. Vai continuar sua preparação, mas no momento ele também quer curtir a sua vitória. Ah, os grupos do celular, né? Está tudo falando parabéns. André Bastos para a Rede Vida de Revisão.